Hoje eu quero fazer com você uma receita exótica, mas deliciosa. A gente vai fazer um frango ao curry um pouco diferente. Ele chama-se frango tikka masala. Tem uma história legal, acho que vale a pena você ficar por aqui pra aprender tudo isso. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer o frango tikka masala, ou chicken tikka masala, como é chamado, inclusive, na Inglaterra, onde, em teoria, esse prato foi criado. Por que eu estou falando em teoria? Tem uma historinha aí que eu já vou te contar, porque tem uma diferença, tem uma controvérsia de onde que esse frango foi criado. Primeiro de tudo, eu vou começar fazendo uma marinada. Eu tenho que marinar esse frango pra ele dar sabor. E daí, enquanto estiver marinando, eu te conto as historinhas. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, eu tenho 600 gramas de sobrecoxa, sem osso, tá vendo? Ela tá toda desossada, ó lá, ó. E aí eu coloco aqui, ó, 600 gramas de sobrecoxa sem osso. Por que eu não uso peito de frango? Sendo que tem tanta receita e tanta gente que usa o peito de frango. Com a marinada, com o assar, com todo o processo de preparar o frango, o peito acaba ficando meio seco e não fica legal. A sobrecoxa é muito melhor. Então usa coxa e sobrecoxa, que é melhor de utilizar. Inclusive, a receita original diz que é com coxa e sobrecoxa. Agora, a gente vai fazer um tempero aqui. E aí entra o tikka masala, que é, masala é um tempero indiano, que é a mistura de várias especiarias. E daí, por exemplo, eu tenho uma masala aqui, ó. Isso aqui é a masala, que é o que a gente chama de curry, tá? Então é um frango curry, só que esse daqui é a masala. Eu vou colocar um pouquinho dela. Aqui eu já tenho a mistura de 10, 15 temperos diferentes. Mas daí eu posso dar um toque especial com coisas que eu goste. Por exemplo, eu vou colocar um toquezinho aqui, ó, de canela. Bem pouquinho, porque senão fica forte demais. Vou colocar também aqui, ó, um toquezinho de coen... Esse aqui é cominho, desculpe. Cominho em pó. Vou colocar um pouquinho de cominho em pó. E o pouco que tá sobrando, você já vai entender. Já vai acontecer um outro processo aqui. Um pouquinho de coentro. Essa aqui é a semente do coentro picadinha. Porque picada não, triturada. E, ó, você tá vendo que eu tô pondo mais ou menos metade. Cada um deles tem mais ou menos uma colher de chá. Só a canela que tem uma colher de café. Então eu tô usando metade dessas colheres agora. E a outra metade eu vou usar depois. Aqui eu tenho páprica. Eu tô usando páprica picante. Ali, também metade. Esse é um tempero que é muito importante na gastronomia indiana. É a cúrcuma ou o açafrão da terra. Olha lá, ó. E a gente vai colocar ele aqui. Esse aqui é até um pouco mais, tá? Dá pra colocar umas duas colheres de chá, mais ou menos. Vou colocar alho. Eu tenho um dente de alho grande, picadinho. Pode colocar. Aí, depois eu vou trazer mais alho. E eu tenho aqui uma boa colher. Uma colher de sopa de gengibre picado. Aí, ó. Praticamente o dobro da quantidade de alho. Tá mais ou menos temperado. Tá faltando duas coisas. Cadê meu sal temperado? Deixa eu pegar. Sal na mão. Dá aquela boa temperada. E aí eu vou colocar aqui, ó. Um pouco de suco de limão. Eu tô usando limão siciliano. Mas se você quiser usar outro limão, sem problema nenhum. Pode ser o limão tai chi. Pode ser o limão rosa. Meio limão tá excelente. E a gente vai colocar aqui. Eu tenho mais ou menos uns 300 gramas de iogurte. Pronto. Tudo lá dentro. Nossa senhora. Se você pudesse sentir o aroma que tá isso aqui. Nossa. Você fazia já. E você já vai entender por que eu tô deixando os frangos inteiros. Tem um processo importante aqui. Que a gente vai ter que fazer depois. Aí. E é isso aí, ó. Tá temperadinho. Agora eu vou deixar descansar na geladeira por pelo menos seis horas. Esse é o lance da gente utilizar a coxa sobre coxa. Porque se eu usar o peito de frango, ele acaba ficando meio desfiado aqui já. Então deixa ele descansar. Daqui a pouco eu volto. Lógico, aqui é super rápido. Mas daqui a pouco, assim que der as seis horas de descanso, eu já volto pra te ensinar a fazer um molho super especial. Que é um molho de tomate. E a gente vai dourar esses frangos. Mas tem um jeito diferente de dourar ele. Segura aí. Agora vamos lá. Descansou aqui umas seis horinhas. Ele não vai cozinhar nas coisas aqui. Não é como se fosse um ceviche. Por isso que é importante você usar a coxa sobre coxa. Porque ele vai ficar ainda mais gostoso. Olha lá, ó. Agora dá aquela boa besuntada. E a gente vai colocar ele nessa gradezinha aqui, ó. Nessa grelhinha. Pra poder assar. E veja que eu coloquei até uma assadeira embaixo. Pra se pingar alguma coisa, já pinga ali embaixo. Aí não faz uma lambuzera no meu forno. Não é verdade? E esse aqui é um dos grandes segredos de fazer o chicken tikka masala. Que ele é feito no forno. E a maioria das receitas que você vai encontrar por aqui são feitas na frigideira. Então faça no forno que fica bem mais gostoso. Pega um pouquinho desse molho. Põe por cima. E guarda um pouquinho desse molho que a gente vai usar depois, hein. O que ficar dele aqui, ó. Esse pouquinho que tá aqui, nós vamos utilizar. Não é pra jogar fora, não. Agora, forno. Eu deixei o meu forno a 250 graus. E eu vou assar ele por em torno de 15 a 20 minutos. Até que ele esteja dourado. Vou levar, inclusive, com a forma embaixo. Pra que ele não pingue enquanto ele assa. Deixa o forno bem quente. Bota pra assar. Quando dourar. Daí a gente volta. Só que enquanto ele tá fazendo lá, eu vou te ensinar a fazer o molho por aqui. E enquanto o frango vai assando lá dentro. A gente agora vai começar o nosso molho. Por quê? A gente tem dois molhos aqui. A gente tem o molho que vai sair do frango em si. Que é aquele molhinho que a gente fez aqui, ó. Tá aqui até. O restinho dele aqui, ó. Dá pra ver. Tá vendo? E a gente tem um molho de tomate que a gente vai fazer agora. Então a gente vai começar aqui, ó. Aquecendo a nossa panela. E daí eu vou dar uma refogada aqui em alho, cebola. Dar um sabor. Trazer esses ingredientes aqui no meio do molho também. E daí é disso que nós vamos misturar os dois. E aí que surge o Chicken Tica Massala. E aí deixa eu te contar uma história, enquanto a gente esquenta a frigideira. Esse prato tem duas histórias, pelo menos. Uma delas é que ele nasceu em Glasgow, na Escócia. Por um imigrante indiano que fez esse prato lá na Escócia. O segundo é que ele surgiu na própria Índia, Paquistão, por aquela região. De alguém que fez esse prato por lá. Só que é muito mais provável que ele tenha nascido na região ali da Escócia. Ou mesmo da Inglaterra. Então ele é um prato que é inglês ou escocês. Mas que foi feito por imigrantes indianos. Então é um prato indiano, sim. Mas não necessariamente que foi criado na Índia. Com a frigideira quente, nesse momento eu vou colocar um pouquinho de azeite de oliva. Mas se a gente fosse falar da receita tradicional, seria aquela manteiga ghee, que é tradicional pra fazer esse tipo de coisa. E eu vou colocar ali, com bastante cuidado, porque ele vai dourar bem rápido. Um dente de alho. E um pouquinho de gengibre, ó. Mais meia colher de sopa de gengibre. Esses dois vão dourar rapidinho. Aí, ó. Com a frigideira bem quente, eles já vão dourar rapidinho. E a gente já vai trazer sabor deles pra cá. Pera aí. Gengibre e alho, começando a dourar. A gente já vai colocar aqui, ó. Eu tenho meia cebola grande. Meia cebola roxa, grande. Se você tiver uma cebola pequena, pode ser uma inteira. Entrou lá, a gente já vai começar a dourar. E eu quero isso aqui bem dourado. Então a gente vai deixar ele refogar. Livagarzinho aqui, pra que ele vá pegando cor e fique bem bonito. E uma coisa que ajuda a cebola a dar uma murchada e a dourar é isso aqui, ó. Pitadinha de sal. Pronto. Vamos deixar cozinhar. Assim que tiver bem cozido, bem dourado. Aí eu volto pra gente continuar o molho. Que tem um monte de especiarias pra gente colocar por aqui. Pronto. Cebola, alho e gengibre refogados. Olha como tá douradinho. Olha como tá bonito ali, ó. Dá uma olhada. Agora a gente vai colocar o resto das especiarias. Aí eu vou colocar, ó, um pouquinho de coentro. Lembra que tinha sobrado as especiarias de antes? Agora vão tudo aqui, ó. Páprica. Cominho. Cominho não precisa tudo. Um pouquinho de canela. Um pouquinho do açafrão. Olha a cor que ele dá no prato. Vai tudo. E o garam masala. Que a gente tinha antes, que é o nosso curry. É ele que vai dar a... Nossa! Nossa! E agora a gente vai dar aquela refogada. Nossa! Eu fico até emocionado, porque o aroma que sobe aqui é uma coisa tão gostosa. Tão gostosa. E esse refogado vai trabalhar um pouco esses sabores aqui, ó. Meu Deus! Isso aqui vai ficar bom. Só que, daqui pra frente, ele tende a queimar. Se você continuar assim, ele vai queimar. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar dois tomates. Sem as sementes, só a carne do tomate pode ter a pele, não tem problema. Mas, sem as sementes. E aí, esses tomates já vão começar a liberar um pouquinho de água. E daí vai parar de queimar. Só que junto, eu vou colocar aqui, mais ou menos, 300 ml de tomate em tomate pelate. E esse aqui, ó, ele tem uns pedaços que eu acho que fica ainda mais legal, tá vendo? Olha que legal. E aí, eu vou colocar eles aqui. Eles vão segurar essa tostada ali. Vão ajudar a cozinhar. E vão liberando, aos poucos, o sabor também. E vão amaciando. No tempo que o nosso frango fica lá assando, 20, 25 minutos, é o tempo disso aqui cozinhar. Agora, assim que ele pegar a fervura, já tá pegando. Eu vou dar uma abaixada na temperatura. E vou deixar ele cozinhando devagarzinho, por uns 15 minutinhos. Nesse meio tempo, o frango vai estar pronto. E daí, eu já volto pra finalizar esse prato. Segura aí. Eu vou cortar aqui, que fica mais fácil. Eu já volto pra finalizar com esse molho delicioso pronto. E com o frango já assado. E olha aqui, olha como ficou denso o nosso molho. Tá vendo? Olha aqui, olha. Dá pra gente ver que ele já ficou bem mais consistente. Eu quero fazer tudo meio que numa panela só. Então, eu vou tirar esse molho daqui. Olha lá. Nossa. Tá me dando mágara na boca, porque eu já sei qual vai ser o resultado final disso aqui. Isso aqui me dá uma vontade. Nossa Senhora. Vou limpar bem essa frigideira. Olha lá. E já tá pronta pra gente colocar. Pera aí. Aí, ó. Limpando. E ela já tá pronta pra gente poder continuar. Por quê? Aqui, eu vou colocar bem de leve, ó. Fiozinho. Bem pouquinho. Lembra o que sobrou do nosso molhinho aqui, ó? Desse molho aqui. Então, esse molho agora, eu vou trazer ele de volta pra dentro da panela. Olha lá, ó. E vou dar uma ligeira refogada nele, porque ele tem alho cru, ele tem gengibre cru ainda, porque isso aqui não foi cozido. E a gente vai deixar isso aqui aquecer e dar uma refogada. Só que olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Olha como é que ficou o nosso frango. Olha que lindo que tá o frango. Esse tostadinho, essas tostadas... Olha. Escuta o barulho aqui, ó. Pera aí, ó. Tá vendo? Esse tostadinho aqui é o que vai fazer ele ficar ainda mais gostoso. Deixa eu ferver lá embaixo. E eu vou te mostrar. Agora, a gente vai cortar aqui, ó. Em pedaços. Cozido ele já tá. Olha lá. Tá vendo? Aê. E agora, a gente vai transformar isso aqui num frango com molho. Então, eu vou picar tudo isso aqui. Você já viu como é que pica. Enquanto isso, vai refogando aqui o nosso molhinho. E eu já vou finalizar. Você já vai ver como que a gente vai finalizar isso aqui tudo. Pronto. Olha lá, ó. Já refogou. Mudou cor. Já muda sabor. Tudo. A gente vai agora voltar com o nosso molho de tomate lá dentro. Que a gente acabou de preparar. Hum. Esse molho de tomate indiano. Saborosíssimo. Vamos... Opa, pera aí. Vamos misturar isso aqui tudo. Olha lá. E isso aqui vai incorporar o sabor. Tanto do curry, quanto de todos os temperos que a gente fez antes. Vamos colocar. Vamos colocar o nosso frango. Que a gente, ó. Todo picadinho. Tá vendo, ó. Pedacinhos menores. Vamos voltar ele lá pra dentro. Pra ele voltar a aquecer. E pra finalizar o nosso preparo, agora eu tenho que só ajustar os temperos. Então, primeiro de tudo, verificar como que ele tá de sal. Só que esse molho é importante a gente colocar um pouquinho de açúcar. E aí, eu vou colocar o açúcar mascavo. Mais ou menos aqui, umas duas colheres de sopa. Deixa eu limpar aqui. E pra esse molho ficar ainda mais gostoso, a gente precisa colocar outro ingrediente, que é isso aqui, ó. É creme de leite ou nata. A gente vai colocar ele aqui. E perceba que isso aqui vai mudar de cor. Vai ficar um pouquinho mais líquido o molho em si. Hum, nossa. Que vontade disso aqui. Meu Deus. Tudo bem misturadinho. Eu acho que faltam dois sabores importantes aqui pra dar ainda mais frescor pra essa preparação. Eu gosto de colocar um pouquinho de gengibre fresco no final. Então, olha lá, ó. Uma mãozada de gengibre fresco. E pra finalizar tudo, não dá pra faltar na culinária indiana e nesse preparo especial, um pouquinho de coentro. Então, ó. Também, o coentro meio que a gosto. Aí você que vai sentir. Colocou o coentro? Desliga. E aí é só misturar. Pra esse coentro dar uma homogenizada e dar uma murchada. E começar a passar o sabor dele. E tá praticamente pronto. Deixa eu pegar aqui, ó. Minha espátula anterior, que eu não coloquei ainda aqui, ó. Pera aí. Hum. Tá maravilhoso. Deixa eu colocar num bolzinho. Preparar aqui pra você ver a versão final que eu trouxe até, ó. Umas folhinhas de coentro pra gente finalizar bem bonitinhas. Dá uma olhada. Olha que lindinhas que elas estão. Pra gente fazer a finalização. E daí experimentar junto com você. Segura aí. E aí, ó. Tá muito mais bonitinho agora. Mas a gente vai finalizar com um chumacinho, ó. De coentro por cima. Você não gosta de coentro? Comenta aqui pra mim. Eu virei fã. Eu odiava coentro. E de repente eu virei fã dessa ervinha. Eu acho maravilhosa. Hum. Olha lá. Tá lindão. Deixa eu fazer um take final aqui. Pra te mostrar. E daí eu vou experimentar. Pronto. E claro. Se você quiser. Esses cubinhos aqui, ó. De... É... Gengibre, você pode colocar no final também. Sem problema nenhum. Agora, só provar. Pera aí. Sabe o que que é o legal? Esse aqui é um molho diferente do frango curry que eu fiz outro dia aqui. Porque esse aqui, ele tem um molho de tomate. Que o outro não tinha. E isso aqui, nossa, é feito com a coxa sobrecoxa. Tem uma textura diferente. É mais saboroso. Feito no forno. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Mas você quer comer comida boa? Ou você quer comer miojo? Isso aqui é comida gostosa. Nossa. Dá um pouquinho. Hum. O molho tá delicioso. Faz um arroz. A minha sugestão é o arroz basmati. Que é o arroz especial pra esse tipo de coisa. Mas não tem. Faz arroz branco normal. Nossa. Tá tão delicioso. Meu Deus. Gostinho de forno. Tudo que a gente fez aqui, ó. Passo a passo. Pra deixar esse molho ainda mais gostoso. Meu Deus. Bom. Se deixar. Eu vou ficar aqui. Comendo, saboreando isso aqui a noite inteira. O frango. Tá macio. Suculento. O molho. Sabor do tomate. Sabor dos refogados que a gente fez. Toma cuidado pra não colocar tempero demais. Senão vai amargar o teu molho. Vai amargar tudo isso. Não vai ficar legal. Mas do jeito que tá, tá perfeito. Se quiser, umas gotinhas de limão aqui em cima pra ficar ainda mais gostoso. Mas do jeito que tá, tá perfeito. E aí? O que você achou dessa receita? Um pouco diferente do que normalmente a gente faz aqui no canal. Mas é uma receita deliciosa que eu tenho certeza que você vai amar fazer em casa. Dá um pouquinho mais de trabalho. Precisa fazer a marinada. Mas o resultado final vale qualquer tempo que você gaste pra poder fazer isso aqui. Se você gostou, primeiro de tudo, compartilha essa receita com mais alguém. Esse vídeo pra que mais pessoas conheçam o canal e o que a gente tem feito por aqui. Segundo, aqui embaixo tem um botão que é o Valeu. O Valeu é um botão que você pode ajudar o canal. Doando algum valor pro canal pra gente poder continuar fazendo os nossos conteúdos. Custa caro comprar ingrediente, gravar, editar, tudo isso. Se você puder me ajudar, eu fico muito feliz. Se não, deixa o teu like por aqui. Já aproveita e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa as notificações ali com o sininho. Pra não perder quando sai vídeo novo. Por falar em vídeo, tem alguns aparecendo aqui na tela pra você. Pra que você continue aprendendo sobre gastronomia. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Bom apetito e... Vai cozinhar! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto